Você já se perguntou quais são as diferenças, desafios e rotinas de um desenvolvedor fullstack, back-end e front-end? Se você quer conhecer mais sobre essas áreas e entender como cada um contribui para o desenvolvimento web, você está no lugar certo. Prepare-se para uma imersão no universo de programação e descubra as habilidades e tecnologias essenciais. Hoje nós vamos explorar tudo isso e muito mais para você escolher o caminho que mais combina com o seu perfil. Eu sou o Roger Santos e bora para o vídeo. Então galera, o desenvolvimento web pode ser dividido em três áreas principais, o fullstack, o back-end e o front-end. Vamos conhecer em detalhes. O desenvolvedor front-end foca na interface e na experiência do usuário. Utilizando tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, ele garante que tudo funcione perfeitamente e de maneira responsiva, adaptando-se a qualquer dispositivo e navegador. Um exemplo de trabalho é a criação de um portfólio digital ou de um site responsível para uma marca. Já o desenvolvedor back-end é aquele que trabalha principalmente com a lógica e a camada de dados de uma aplicação. Ele é responsável por criar as APIs, por se conectar com os bancos de dados e garantir que as informações sejam fornecidas corretamente para o front-end. Um exemplo de projeto nessa área seria a criação de uma API para um sistema de gerenciamento de conteúdo, para um blog ou integração com uma ferramenta de terceiro. E já o fullstack, ele trabalha tanto com o front-end quanto com o back-end, sendo responsável por todas as etapas da criação da aplicação web. Ele entende de tecnologias como HTML, CSS, JavaScript e também de programação no servidor, como Java, Python ou Node.js. Um exemplo de projeto no desenvolvedor fullstack seria criar uma loja online com carrinho de compras, sistema de pagamentos e uma área do usuário. Esse profissional faz desde a criação da interface e comunicação com o back-end, criação das APIs do back-end e a conexão com o banco de dados, integrando a funcionalidade de ponta a ponta. E não vou negar para vocês que trabalhar com desenvolvimento web traz alguns desafios. Como manter-se atualizado com as novas tecnologias e ferramentas, trabalhar com diferentes linguagens e frameworks e se adaptar às mudanças do mercado. Além disso, é preciso lidar com prazos apertados e expectativas altas dos clientes, sempre buscando entregar um produto de alta qualidade e com bom desempenho. E ao ingressar na área de desenvolvimento web, você pode esperar várias oportunidades de crescimento. Além disso, terá a chance de aprender cada vez mais e se especializar em diferentes tecnologias. O mercado de trabalho está em constante evolução, o que traz novos desafios e projetos interessantes todos os dias. Algumas das possibilidades na área incluem trabalhar em uma empresa de tecnologia, uma startup, trabalhar como freelancer ou até mesmo empreender e abrir o seu próprio negócio. Se você deseja conhecer mais sobre essa área, vou deixar alguns vídeos mais aprofundados de cada área para você assistir depois desse vídeo. E antes de falar como é o dia a dia de trabalho desses profissionais, quero te convidar para conhecer a nossa comunidade no Discord. Lá nós compartilhamos conteúdos diversos relacionados à tecnologia, tiramos dúvidas e você terá a oportunidade de conhecer pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você e começar a montar o seu network e evoluir juntos. O link está aqui na descrição. E voltando ao assunto aqui, no dia a dia de um profissional de desenvolvimento web é comum se deparar com reuniões de planejamento, programação de código, resolução de bugs e testes. Além disso, é importante sempre estar estudando e ampliando seu conhecimento sobre as tecnologias e as melhores práticas da área. Estar por dentro das habilidades e ferramentas essenciais para atuar no mercado como desenvolvedor web é extremamente importante. Além das tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, outros conhecimentos importantes são ferramentas de controle de versão como o Git, uso de frameworks e bibliotecas para front-end e back-end como React, Angular ou Node.js, práticas de otimização e desempenho de SEO, conhecimento básico em design e usabilidade, boas práticas de código como padrões de projeto e organização, soft skills, metodologias ágeis e muito mais. E para que fique bem claro para você, aqui são algumas diferenças entre as três áreas de desenvolvimento web. O front-end trabalha na criação das interfaces e experiência do usuário preocupando-se com a estética e a usabilidade da aplicação. Além disso, o desenvolvedor front-end também se preocupa com a acessibilidade e a melhor experiência possível ao usuário. Já o back-end foca na programação no servidor e na lógica, trabalhando com dados e APIs e garantindo a comunicação com o front-end. Os desenvolvedores back-end normalmente têm um conhecimento profundo de algoritmos e estruturas de dados. E o full stack desenvolve tarefas tanto do front-end quanto do back-end, requerendo uma visão mais ampla dos projetos. Além disso, o desenvolvedor full stack tem maior flexibilidade e adaptabilidade em projetos diferentes. Então se você quer receber mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos crescer juntos e explorar ainda mais o mundo da tecnologia. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor as diferenças entre full stack, back-end e front-end e agora você possa tomar uma decisão mais informada sobre qual área você deseja seguir. E não se esqueça de conferir outros vídeos aqui do canal, como esses dois que estão aqui na tela. Então é isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e happy coding!